Dentro do quartel as atividades da revolução foram marcantes, saí para a rodoviária para fazer agressão e... Agressão o que que era? Agressão era dispersar estudantes que estavam fazendo o mutim. Ah, tá. Então nós tínhamos ido com a missão e disparar mal o mutim. Hum, tá. E o que mais que você fez lá em Brasília? Dentro da faiataria militar eu ocupei, pelo meu conhecimento de costura, ocupei associação de sargento da faiataria. Ganhei como sargento na faiataria, que era bom dinheiro. Fiz muita farra com moeirada, nossa quanta farra com moeirada, porque a moeirada tinha 10 negros, tinha um soldado em Minas e um soldado. Tinha essa preferência, né, e consegui quatro dispensas vindo a passar o cárdio, porque às vezes não conseguia nenhuma ou uma, eu consegui quatro vezes vindo a passar o cárdio, inclusive o Natal, eles queriam que eu me engranjasse no quartel, porque eu continuasse na faiataria militar. Mas eu vim, mas voltei pra lá, não piscaram isso ali, não era meu forno. E aí E aí